Tá, deixa eu lembrar o que estava acontecendo aqui na última parte, a gente pegou a cidade dos anões aqui de Karazakaraki, correto. A nossa guarda não só dá conta dessa rebelião? Com certeza, tem um monte de guarda da tumba. Ah, o que mais? A rebelião que eu achava o Teal, a Tileia ainda não quis levar a guerra na gente, mas está caminhando para isso. E os elfos decidiram entregar em guerra com a gente também, então... E Neto, boa tarde, tranquilo. Tá, cara que o Behoofed até tem guarnição. Poderia colocar level 4 aqui para melhorar ainda mais nossa guarnição. Acho que é válido. Ou eu poderia melhorar esse aqui para melhorar os canhões depois da torre. Hum, acho que eu vou deixar essa de level 4 mesmo. Bom, Wallach... Você eu adorei mandar ele para atacar... Deixa o Vlad... Wallach, volta aqui e vamos lá trocar as suas unidades, que eu falei. Deixa o Wallach aí que ele resolve. Os exércitos dele estão fortes pra caramba. Se eu atacar aqui não tem reforço né? A menos que eu junte o Vlad mais perto. É, seria uma boa. Eu tiro dois regimentos anomados dele... De uma vez só. E recupero a minha cidade aqui de Chivars Havs 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 Havs. Vamos lá, por que não? Isso vai ser uma grava massiva. Um peixe de morto. Surpreendentemente uma guarnição que só tem guerreira não e ainda está quase meia meia bagaça. Tá, não morreu ninguém então está suave. Vamos ocupar aqui de novo. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Relador de túmulos já vi. Aqui pode colocar o negócio esse aqui, de ordem pública. Sim. Coloca essa aqui para você ganhar mais magia. O arcanista entra em harmonia com a magia selvagem. Canaliza esse poder arcano ancestral. Nossa, o combo dessas duas é sinistro, velho. Porque você vai ganhar muito bem de magia por soltar uma magia. E aí Frith, boa tarde. Aqui pode pôr instigação mágica. Tem um exército aqui dos anões, mas não vai atacar a gente sozinho, né ferrando. O Wallach está voltando aí. Devia estar em marcha. Vem para cá. O Império eu acho que está em guerra com os vampiros aqui do... 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 Cadê seus exércitos, Mavrid? Mavrid está sem exército nenhum, como pode? Aí está brincando comigo Chaltir bate aqui nessa rebelião Muito bom Pode colocar aqui Coloca ataque corpo a corpo Aqui pode pôr repor tropas Duas com repor tropas vai ser muito útil para a gente Ainda assim está menos 3 aqui Eu vou mandar você acho para Vira a gente ganhar a XP daquela rebelião ali em cima Aqui pode colocar esse daqui para aumentar ainda mais a nossa renda Aqui meu caro Edward Eu acho que vou ter que mandar você ali atrás daqueles elfos Descobri como conseguir pontos do Dead by the Light para liberar o personagem Depois você me fala que a gente vai jogar hoje Para não esquecer na hora Ok, falta mexer alguém? Pronto Pronto Traga-me flesch para a craft Traga-me flesch para a craft Provavelmente eles estão perdendo exército para os anões Por isso que eles estão machucados aqui Os anões estão bem mais fracos Agora que eu declaro aliança com o Manfred Provavelmente o Império vai querer atacar a gente Bem rápido Então eu vou tentar pegar as unidades que eu quero com o Alak E acho que eu vou pressionando o Império depois disso Estou pensando ainda Acho que o Vlade consegue acabar a guerra com os anões sozinho Enquanto os Orcs pressionam ali a parte de baixo né Espero Treinador Não se permita descansar Mente vazia Oficina do Diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcance uma linha de visão mais 3% por exército O Clã Chaxin está bem longe de casa Com umas unidades interessantes Cheia das tríades Olha lá, porque eles estão sem exército Um cerca a cidade, o outro vem, ataca o que está do lado de fora Pleu Perdeu dois exércitos Assim que a gente tira Azul para o bordo deles acaba essa festa Como eu falei, ainda não tenho interesse em destruir o Manfred Porque ele é o meu único aliado no meio dessa onda de Imperiais As suas alianças infinitas Então é bom a gente ter alguém aí Só não estou entendendo se o negócio da galera declarar guerra nos Guerras do Caos Porque teoricamente os Guerras do Caos nem existem ainda Está estranho isso para mim Mas enfim Eles vão perder Resolução automática não ajuda os vampiros Caraca, ganharam Só perderam todo o exército Vai ganharam A parte boa desse festival de resolução automática da máquina É que aparece bastante totem nas regiões Já que a máquina não luta nenhuma batalha Já que a máquina não luta nenhuma batalha Já que a máquina não luta nenhuma batalha Se os elfos saíssem da floresta Eu já tinha perdido muita cidade ali na montanha Se os elfos saíssem da floresta eu já tinha perdido muita cidade ali na montanha Pode colocar um negócio que dá dinheiro aqui para ajudar a gente Quanto mais renda a gente ganha é melhor Agora vamos em marcha até Zulfbar com o Vlad Aqui não vai precisar de ninguém Aqui não vai precisar de ninguém ficar cuidando Então O Michel Temer pode vir aqui Para Forte agora Para ficar atento ali contra os elfos Tudo O Alak já chegou ali Próximo turno a gente começa a recrutar Edward Vamos tentar se aproximar aqui e fazer uma emboscada Para não assustar eles Porque eu quero atacar essa galera aqui Eu não vou Zark Zill Um turno fica com muralha E Luis, boa tarde Hummm Tá, o Gringor está bem forte Isso é bom para a gente Contanto que ele não odeia a gente No ponto de declarar a guerra Antes de acabar a guerra com os anões É vantajoso que ele esteja forte Para ficar pressionando eles aqui Que eu acho que ele está fazendo isso Porque ele estava com o exército aqui Imagino que ele tenha subido lá Já que Os anões É uma das facções que eles estão em guerra Eles estão em guerra também com o clã Shaxin Que estava com o exército aqui no meio Então o clã Shaxin Deve estar bem forte também Deixa eu ver se eu acho eles aqui Para ver a força Cadê? 11 povoadas É, os peri verdes estão com 12 É, tá Tá Igual, igual praticamente Vai É bom que ele está bem ocupado Acho que ele não vai querer declarar a guerra na gente agora Mas, beleza Acho que eu já meti todo mundo, né As coisas estão sendo construídas aí Estou cobrando renda de todos os lugares Estou Qual lugar que estou ganhando mais dinheiro? Forte Sangrento, obviamente As câmaras o segundo Tá, ok Tem que manter essa cidade aqui Porque está dando bom dinheiro Não sei por que Estou dando tanto dinheiro Acho que é com os povoados, né Os povoados dos vampiros Dão muito dinheiro De base Ei Meg, cadê? Boa tarde Tranquilo Tá Passo turno Treinador tributo ali Acabei de ler ele Não preciso ler de novo Carlos Francisco Com o seu exército ali Pegando alguns povoados do Manfred Que estava perdendo o exército Brigando com os anões Os anões quase sem força Agora Agora que os anões vão dar uma trégua pra eles Espero que eles montem um exército decente O que ferra pra mim Acho que a máquina dos vampiros É que quando eles fiquem... Ih, caramba Pera, será que vai dar? Ah não Uff Interceptação subterrânea Por favor Então eu já falo o que ferra a máquina dos vampiros Ok Bom, como eu estava dizendo O que ferra a máquina dos vampiros pra mim É que... Eles andam em marcha no mapa E eles não usam a mecânica de reanimar Sendo que eles podem Depois que eles ficam em marcha Porque teoricamente Quando você está Com facção normal Você não pode usar marcha Você não pode usar marcha Você não pode usar marcha E recrutar depois Só que os vampiros Você pode usar marcha Até uma marca de... De totem E reanimar mortos depois E a máquina não faz isso Então ela sai na desvantagem A única parte com ele aqui é que eu não tenho como invocar... Zumbi Segura a emoção aí Fantasminha encachorrada Vamos lá Edward Cullen Aproveite que está sol e brilhe Meu querido Brilhe como nunca Fantasminha encachorrada Vampire Lord Eu vou usar esse aqui para ganhar mais gente de Majora Por que não? Já que é infinito Usa essa bagaça Agora acelera Agora acelera 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 muito As flechas deles são mágicas Vai ferrar a gente pra caramba A infantaria deles está escondida Eu achei que os arqueiros que tinha que espelhar Não vou mandar meu general na frente Senão ele vai ser comido O leio É o menino A errada Não vai morrer POU POU PUNA POU PUNA POU PUNA 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 Vocês podem acertar o arqueiro deles ali, não tô pegando. Fantasminhas, vocês já estão aqui na frente, então... Vai lá! Ainda bem que o exército do Orion está em marcha, então dá para eu ganhar essa batalha aqui e sair fora. A batalha deles está escondida ali atrás. Toma aí o Rebaí da Perdição, daquele jeito, maravilhoso. Vocês podem mirar nas águas aqui agora. Como eu consegui um besteiro, quando você acorda a linhagem dos Von Karsten, você tem direito a usar um besteiro. Depois libera até o Espingardeiro. Vamos lá, cachorrada. Aproveita para almoçar. Vamos lá, aqui, segurando todo mundo. Vai morrer, bicho. Vai morrer, hein. Vou só ignorar aquela galera ali, não preciso perseguir ninguém que... É batalha de precipitação, então se a gente ganhar aqui, todo mundo morre. A águia fugiu já? Ou tem um herói aí? Caraca! Ah não, eles estão ali brigando. Acho que ele estava botando o meu besteiro. Acabou-se! Agora o exército do Orion que está cheio é outra história, esse aí acho que ele não ganhou não. Primeiro pelo fato de ser o Orion, ele é forte demais contra esse senhor que eu estou aqui. Já era. Beleza, todo mundo morreu. Vamos pegar a reposição aqui. Boris pegando a cidade ali que o império devastou dos vampiros. Midland apareceu com três exércitos. É amiguinho, a situação está tensa dramática. Talvez eu tenha que levar o Wallach então para eu bater nos elfos ali. Ao invés de ir atrás do império. Vocês vão ficar pressionando aqui o tempo inteiro. Treinador já li, agressor confiante também. Matamos alguns heróis aí. Armadura da Fortuna. Aqueles que veem essa Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Esse aqui também já li. Para de cercar minha cidade aí por favor, dá licença. Quantos spoilers que eu ganhei? 1.300? Com mais 1.000 que eu consegui fazer a construção que eu queria. De 9.000 lá. Pergaminho de Aramara. Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos. Coloca para você agora... Hum... Acho que aura é válido. Não é aura. Não. Tá, então esse dinheiro vai especificamente para cá agora. Construí isso aqui, a biblioteca proibida para liberar o esqueleto gigante. Os necromantes farão qualquer coisa para buscar magia proibida, seja através de coleções particulares ou tomas roubadas de templos. Muito legal. E com o dinheiro que sobrou aí, que não foi muito, a gente recruta aqui os cavaleiros sangrentos. Então vamos trocar toda essa galera perfurante aqui. A gente vai pegar os cavaleiros sangrentos de armas grandes. Vai demorar um pouquinho para montar esse exército aqui. Mas pelo menos é barato a manutenção com todos os buffs que a gente tem para reduzir a manutenção. Aí depois eu trocaria de anti-grande, eu vou ter que pegar... Hum... Eu ia ter que pegar a guarda da tumba, só que eu coloquei buff para os ossos de espíritos. Normalmente eu tiro eles, eu coloquei mais só porque eu não tinha nada melhor para colocar agora. Mas agora acho que eu vou colocar a guarda da tumba então. Embora não coloquei bônus para eles. De defesa corpo a corpo. Hex Reef, Karn Reef... Hum... É, sei lá. Órion, o que você tem aí? Graças a nossa construção que aumenta o dano de atenção que ele toma no exército. O exército dele está até que bem machucado. Ele tem ainda o cavaleiro que ele começa, a selvagem. Assim... Não é nada demais, pra falar a verdade. Se eu pegar uma emboscada nele eu ganho, eu acho. E graças ao negócio que reduz aqui o custo de reanimação eu posso até pegar uma unidade decente. Que reduz 30% do custo de reanimação. Hum... 74% de manutenção? Sim, porque ele tem aqui... Não tenho certeza se é aqui... Não, é esse aqui que eu peguei. Aqui. Reduz 40% da manutenção para cavaleiros sangrentos. E a gente pegou outro negócio... Que diminui mais 10%. Ah... O marco. Esse marco aqui. Ali, ó. Reduz mais 10% das unidades de cavaleiros sangrentos. Então, 50% de redução ao todo, de manutenção. Só para o Wallach ou qualquer outro senhor da linhagem de cavaleiros sangrentos que tenha aquela skill ali da árvore dele. Tá, vamos colocar... Esse aqui ainda não, não precisa. O guardião não tem ainda nenhum herói no exército dele, então não precisa. Mas eu quero liberar esse tormento da noite, então põe horrores rebentos, vai. Certas criaturas nunca deveriam sair das criptas onde rastejam. Nunca deveriam assombrar mortais incautos. Vai diminuir a manutenção dos vans espíritos bastante. E aumentar o nível de recrutamento dele e a duração de recrutamento diminui em um turno. Muito bom. Eu até poderia colocar esse vans espírito no seu exército, para falar a verdade, viu. Já que você beneficia tanto eles, por que não? O que? O que? O que? O que? Porque se ele me atacar ele ainda vai dar reforço. E aí ele vai cair no emboscado se ele vier em marcha até aqui. Ele alcança. Vamo ver. A Michelle Tamer está vindo aqui ajudar E aqui a gente vai atacar Zufor Como eu falei, a pilhagem deve estar bem alta, 10 mil, muito bom Poder ir a pilhagem aqui por enquanto eu não vou conseguir manter isso aqui Porque eu tenho outros povoados para construir coisas Então eu vou pilhar, vamos atacar Beleza Vou colocar vocês na frente aqui Vocês aqui atrás Ok Vem aqui Nem precisa vir com pressa porque a gente ainda vai ter que subir na muralha ali Você pode já vir aqui, vai lá e pegar os balesteiros dele Necromancer Vem aqui Pode correr porque eu quero que você invoque umas árvores lá Estão dando uma notícia de que já Torre Deve ser torre Inicialmente fica torre nesse aqui Torre está aqui Ah, está vindo ali da frente mesmo Essa aqui é a torre? Eu não sei Esse mapa é meio escuro Tá, só me aqui vocês Sobre lá de províncio está tendo que dar... Nossa, tá indo lá por cima, olha onde ele tá tendo que ir pra fazer a manobra aqui Não tô enxergando nada, não é esse ponto, mas é escuro Deixa eu ajudar vocês aí, tá tão difícil assim, rapaz A carruagem pode ir no... ih, na verdade é difícil de atacar portão, hein? Bem difícil Você curtiu o jogo do Mamakus aí? Cara, até achei divertido que o jogo sobrevivem, tá ligado? Mas o jogo é bem parado assim, porque é lento, você tem que aprender as coisas sozinho Até que não é um ponto negativo, mas é foda, tem que ir pensando cada detalhinho do que você tem que juntar pra fazer tal coisa Eu não consigo bater no portão, esse portão é meio bugado, então bate nesse Porque esse aqui não tem canhão Tá... Necromancer, vim pra cá, vamos subir ali Vou ficar jogando umas arvas ali na galera que tá em baixo Lá, aliás, é um voo de meio P VOCÊ DE BOMB PORO DE BOMB A JÁ SANTO A JÁ SANTO É UM BOMB A JÁ SANTO É UM BOMB O exército que eu vou focar bastante em horrores da cripto e carnesais vai ser o do Gargola, que é da linhagem Strigoi Todo lugar está morto Já que você ainda não está conseguindo ir ali, está invocando algumas coisas para incomodar eles Agora que eu vi que estão subindo uma escada invisível, vocês são brabos Prenderam no jogo do macaco Caraca, esse cara é mó bom Subiram liso a escada Quebrou aqui? Perfeito Quem está segurando aqui? Barbalongas Meu vampiro não consegue, quer dizer, meu necromancer não consegue subir aqui Mas o bem Mas o Madrid a eu atrapalhar bastante ali Agora o amarelo Acabatou minha menina e desvio Agora o arboros Começam lá Não tem um ataque Completo, não tem um ataque O problema tá voando aí Vlad, tem lugar pra vocês soltar um sopro ali Aqui a galera tá quase desistindo, ok Sopra aqui nesse barbalão, viu que é Sopra aqui nesse barbalão, viu que é Sopra aqui Nossa, bichinho pouco bruto né, só um pouquinho Acho que a gente tem mais uma árvore pra invocar Exato Só tem esses barbalão aqui ainda pra incomodar O daqui acho que já foi completamente derretido Lutaram até a última não ali Agora O nosso Tecromante ainda continua na saga e a gente tem que subir uma escada ali Os dois matadores estão aqui, por isso tá difícil pra As minhas pobres árvores conseguem fazer alguma coisa Aqui só tá passando um carrinho por todo mundo Os dois matadores estão aí no outro lado eles não vão fazer nada aqui O que é isso? Esse mecanismo morto é muito legal o design dele, os necromantes do Warhammer são muito criativos, então eu vou fazer uma carruagem puxada para o fantasma, vai ficar foda, confia! Acho que acabou, só falta matar esses matadores aqui, porque esse aqui sai ruim de correr, são inabaláveis. . . . . . . . . . Faltam 13 8 Deixa eu acelerar aqui só falta esse mesmo 4, 2 Deixa eu só voltar a gama aqui pra não esquecer depois Senão vai ter mapa pra ficar muito claro 1... Acabou Beleza, como falei a gente vai apilhar aqui Não tem interesse pegar essa cidade agora Só apilhei a grana mesmo, eu vou focar em bater Nas outras cidades dele, eu acho Se bem que poderia ocupar agora que eu pelei A cidade já está level baixo, mas... Põe a imortalidade com o Zang e com o Sono É, dá pra ocupar Aí pode botar sua guarnição aqui, esse aqui pode tirar Ahn... A corrupção já está espalhando bastante ali pro lado deles, né Tá 18% Poderia piorar esse ainda com mais 4 aqui Hum... A tecnologia... Ah tá, vai aumentar mais um aqui, por isso é adjacente Sim, todas Isso aí vai ajudar bastante a gente Tá, já ataquei Zulfbor, conforme eu falei Ahn... Vamos gastar esse dinheiro, deixa eu ver aonde Porque... Eu não sei Está em guardia, não tem muralha, mas não está sob ameaça Ahn... O Issemburgo pode estar sob ameaça, caso eu impede de se atacar E num também, então vamos gastar aqui Aqui pode colocar um negócio pra me dar renda Qualquer coisa que me dá renda aí eu estou aceitando Cinquentinha de renda aqui, barato E... Acho que é isso, vou mexer todo mundo Vamos lá, vamos ver se o Orion cai na minha emboscada agora Rafa, você tem que pensar assim, ó Pense que até um zumbi que está morto levanta para um novo dia Mesmo que seja contra a vontade dele Um coach... Necromancer coach aí Olha lá, os caras ficam usando marcha para lá e para cá Para ficar passeando e não usam a reanimar, velho Eles não estão recrutando exército, que agonia, cara Orion correu, de volta É, bicho, é uma vida difícil pisar nessa terra aqui Com esse negócio de tirar movimentação de campanha, velho A lua tortinha e os skavens ruivos fizeram paz ali Do clã vucoso Mesmo que seja contra a vontade dele, bela motivação Então, mas é a verdade, velho O zumbi se levanta contra a vontade dele Caraca, mudaram a foto dos trolls ali? Ficou legal, hein? Esse aqui pode colocar esse aqui Vocês viram? Aqui, ó Pé, a ideia de descobertas Ó As fotinhos novas ficou muito legal, velho O que mais eu vou colocar para você, velho? Porque eu falei que a gente ia trocar os antigrandes Bom, tá faltando um espaço para um espírito Então se bem que eu posso deixar, acho que só dois espíritos Eu não preciso de tantos A gente deixa mais um desse Que é a antifantaria, ajuda bastante E aqui a gente põe as guardas da tomba antigrande Pelo menos os dois deles para derrubar algum monro específico Já que eu já tenho a cavaleira antigrande Se eu vou uma esfera, provavelmente eu coloco aqui outro exército também Eu não preciso dele Quantos turnos aqui para o gigante? Dois Michel Temer Eles vão servir Você vai ficar aqui Para pegar seu gigante Inclusive, acho que aqui a gente consegue recrutar espectacos, né? Espectacos reis Não? Eu não fiz a construção A construção é essa Tem algum lugar que eu posso? Acho que eu não fiz a construção em lugar nenhum Ah não, aqui eu tenho Em Nune Então o Michel Temer vai estar Acompanhado aí de Esqueletinhos espectacos reis Esse Chaos White vocês só liberam em povoados ao norte lá Então aqui não vai ter nada por enquanto Beleza, agora Daria para conseguir mais coisas para dar renda O que ajuda bastante a gente Então vamos gastar aqui Vamos gastar aqui Hummm Bom, Vlad Já que estamos aqui, meu consagrado Eu acho que você consegue vir até Aqui E talvez atacar eles no próximo turno ali na passagem do rei E acho que os Orcs pegaram o Monte Gumbai E acho que os Orcs pegaram o Monte Gumbai Aí eu falei que eles estavam indo para cima Muito bom, então esse aqui acho que é a última série dos anães, certo? Tem mais dois povoados, onde que é o outro? Aqui embaixo acho que é a província de cara que é azul Mas aqui embaixo eu acho que o Gringor consegue matar Eu não preciso ir até lá matar eles E aqui provavelmente eu vou pilhar também porque eu quero dinheiro Para de cobrar tributo aqui por enquanto, não precisa Ahn, pontos de habilidade em quem? Bel Dalfine Bel Dalfine Pode colocar repor tropas E Shaltyr Onde eu vou mandar você agora? Porque eu não sei O único lugar que seria bom mandar você agora é se a gente declarasse guerra na Tileia É, sei lá, bicho Nossa, é cara essa guardada que eu vou manter, hein? Meu amigo Compensação com os carinha aqui que eu estou usando Compensa muito mais eu pegar esse cavaleiro aqui anti-grande do que essa guarda da tumba, para falar a verdade, hein? É, não vou pegar essa guarda da tumba não, é mó caro, velho Isso aí é louco, prefiro muito mais pegar o cavaleiro Não sei se... Ah, tem ele aqui, só não tenho dinheiro Tá, então recruta no lugar aí Às vezes as duas guardas da tumba que eu ia pegar A gente pega mais o anti-fantaria Que aí ele sai moendo a linha de frente dos caras aí Beleza Aqui eu vou deixar emboscada ainda, caso O Orion queira atacar a gente de novo Michel Temer vai esperar a esqueleto aparecer ali Ahn... Vlad já mexi também Então passamos no turno Oh yeah Tá, o Manfred está recrutando pelo menos, vai Um exército ele está montando Os outros três aí estão passeando só Deixa eu ir para não consumir eles inteiros antes Mas aí tem um escorpião no bolso, porque eu não paro quieto Normal bicho Boa Manfred, aí mano Muito bom Poxa, dois caras só pegaram a cidade? Caramba, conseguiu? Lá vem ele de novo Ele gostou de tomar atrição de vampiro da última vez, ó Já era, pisou aqui e não está saqueando, velho Vai tomar dano de atrição Muito mais alto Acho que é 50% mais o dano de atrição que toma É, Manfred, você está tendo um dia difícil, hein, cara Se eu fosse você É... você me passaria o castelo aí em Drakenhof, mano Nossa, não aguento mais esse saque da Tileia, cara Eu quero muito atropelar eles, velho Eu vou fazer isso, cara, eu acho Não aguento mais esse saque desses caras, velho O Império não estava me incomodando tanto quanto a Tileia Engenheira, eu já li A Frederica, Frederica está sem nome, tá, gente Se alguém quiser nomear aí, o primeiro vampiro do exército é a Belle Dauphine Se vocês quiserem se inspirar em outra figura Da interweb aí de vampira Fiquei à vontade Vamos trazer a Chaltyra aqui para baixo Eu acho que minha guarda só consegue segurar aqui tranquilo Não tem muita dor de cabeça, não Não tem muita dor de cabeça, não Eu espero Na verdade eu não sei Ahn... tá, vamos gastar aqui para chamar um desse aqui Hum... aí eu pegaria mais um desse aqui No lugar desse último aqui eu pego mais um Cavaleiro Infernal e esse Vansfera Eu não sei o que eu vou fazer com ele Tem algum cavaleiro segredo aqui? Não Nem os de Pegasus lá Bom, passa o Vansfera aqui para o... Para o Michel Temer que eu não vou deixar no seu exército não Mecanismo Mordes eu até poderia ter colocado também, mas ele é uma unidade muito boa de apoio Então eu tenho interesse em deixar ele no exército Ahn... passa uma oce de espíritos aqui Sim, você será recompensado Ó, tem um de Pegasus aqui, né? Eu poderia ter colocado por um de Pegasus Deixa dois Pegasus, quatro Cavaleiros Sangrentos, dois Antifantaria É... dá para fazer funcionar desse jeito Michel Temer... só mais um turno aí, meu querido Como é que eu cliquei em Outdorf daqui, velho? Como que eu fiz? Ah, até eu cliquei em Ubersdrake de alguma forma clicando aqui, ó Por aqui, eu cliquei aqui para clicar no forte e clicou no... em Ubersdrake Tá, quantos turnos que faltam aqui? Um turno, ok Vocês vêm vindo aqui para o exército do Michel Temer Quando der, a gente pega um Chaos White para eles Hummm... Ok, ok, ok Dá para pegar mais guarda-tumba para preencher os espaços esqueléticos Aí, olha a tensão que ele tomou, só de pisar aqui em um turno Se ele ficar mais um, já vai para a metade da vida da galerinha Fica à vontade, velho, visita aí minha região Aqui não precisa de nada O que que tá feito na ordem pública aqui, velho? Falta corrupção, construções, menos um Que construções? Só tem construção que dá à ordem pública Hummm... Melhor a Barak Vara aí que a guarda-tumba aqui é pior, velho De caras a caraca eu até consigo defender porque tá cheio de guarda-tumba Aqui, no entanto, só tem três Então é um pouquinho mais difícil Vlad, acho que agora a gente alcança a cidade deles aí Acabar com isso Mais uma cidade de Murada contra o Anão Branco Só com o minerador no exército, porque não tem mais onde eles puxarem uma unidade boa Então, vamos lá, e o Thorgrim de reforço Ok, não deu para pegar mais nisso de magia Coloca vocês aqui Esse Grombrind é muito feio, pô, ele não precisa ser bonito, velho Só precisa ser foda, isso ele é Ok, com vocês, vem para cá Vamos lá pegar os estrogondeiros deles já O Zane com sono vai se aproximando ali Eu fico Eu fico Atira aí, malada, eu recupero quando chegar aí O Necromancer O Necromancer Vem um pouquinho mais para cá, porque senão a gente vai tomar dano de três torres Bem que acho que é catapulto que tá acertando a gente, não é nem torre Tem dois lançaracores, lá e um canhão Tem dois lançaracores, lá e um canhão Tem dois lançaracores, lá e um canhão Vamos lá bater no portão Nada como ser bombardeado pelas artilharias Com o Cais Você vai morrer e morrer Vou colocar vocês para ajudar a bater no portão Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não A gente tem um Dragon Slayer de herói Chatinho de matar, porque é forte Mas tem um clique Eu consegui tirar um do alcance deles aí Você que tá isolado aí, esqueleto É só a galera de armas grandes aqui Tem um perfurante e errei, né? Contra nós Tem isso aqui? Ahn, eu vou tentar checar, não tô precisando de magia no momento 34 55% Quem chegou aqui... Quem chegou aqui... Um Senhor das Runas 55% 55% 55% 55% 55% 55% Esse crânio do portão aí é de um Saigur? Não, é de um Wyvern Saigur não tem esse negócio do lado É um Wyvern, com certeza se é um dos assentamentos de orcas é um Wyvern Um Wyvern gigante aí Eita que esse sopro pegou mais na gente do que nele, mas beleza Toma aí umas árvorezinhas Vem pra cá vocês, pegar esse arqueiro deles Vamos lá atacar o Anão Branco Esse tem Baleceiros Rúnicos? Tá machucado, mas tem Mais uma árvore aqui Tchau 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 Sai dai que esse cara tá mirando pesado aqui Desce aqui Agora que tá todo mundo aqui praticamente Os cânion estão livres né Vamos lá atacar o Anão Branco Já que eu apanho pro Anão Branco Na montaria Vamos lá Vamos ver, sobe aí bicho Vamos lá plançando coisa lá Ele vai morrer com a noite, Tom! Eu não tenho mais de isso! O meu último vocação de árvore aqui, e uma árvore aqui pra dar dano Sei que só existe por mod, mas é a poder dele desde o balanço único? Cara, eu acho que pior que tem na lore deles Eu não sei se é no bagulho do Indie Time, se é no Age of Sigmar, mas existe Vixe, calma aí que estou... Nossa, brinca com muita gente aqui, calma, socorro Socorro, bicho Levanta a voz e sai daí, levanta a voz e sai daí Eu sou morto Eu sou o inferno Eu sou o inferno Pega os arqueiros Ratador gigante? Ih, caralho Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Muita dessas malas Muitas malas Muitas malas Muitas malas Eles estão na Cripto! Maltese! Necromancer! Tem outro malador gigante aqui? Não, barba longa! Esse foi o ultimo sopro que eu tinha... A Nau Branco está com 1000 de vida... Ainda é bastante, mas... Nada tão preocupante... Vocês aqui também podem ficar brigando com eles... Vocês são descartáveis... A gente vem tendo um mal, tenta sair daí... Os matadores gigantes estão comendo vocês... A gente vai cair de sua esperança... Muita, carregue esse dia no frio! 800 de vida... Falta só 16 matadores gigantes ali... Continua correndo atrás deles... A gente vai se encontrar no meio ali pra pegar todo mundo Essa galera que pode sair também Deixa só essa infantaria ali, deixa eu brigar com os caras aí Isso é o que? A taverna? Vou matar essa aqui, se não vai ficar invocando lá os patuleiros de bug Pra ajudar eles Tudo bem que isso vai invocar quando a gente chega perto que o alcance é curto, mas... Ainda assim é chato Tá, morreu os matadores gigantes, ótimo Falando neles ai, acabaram de invocar um Passa reto aqui, pega essa galera Passa reto aqui, pega essa galera É fora que essa taverna dá imune à psicologia pros caras né Aí eles conseguem... Ficar imune ao causar medo e causar pavor dos meus bichos É praticamente uma das forças dos vampiros né O anão branco correu, mas tá quase morto E o resto inteiro do deserto também tá correndo Perfeito Pressiona ai, quem vocês conseguirem... Fechou Pressiona ai, quem vocês conseguirem... Tem final de matar a taverna aqui O anão branco morreu porque ele tava na guarnição Então... acabou Só acelera... A taverna não morreu todo mundo ai Ah, morreu agora, ok Se ele tava level 4 deles pra estar com o matador na guarnição Seria isso Eu acho que esses aqui são do exército do Thorgrim Vamos matar eles só pra... Garantir Embora eles vão correr porque a cidade deles agora ta lá embaixo né É bom deixar ele com o mínimo possível Que qualquer coisa que esbarrar no caminho dele ele... Perde o exército E depois que pegar a cidade aqui eu faço até paz com eles Não tem problema não E aí E aí E aí